Uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quando vou receber a minha restituição? Olá, meu nome é Thalita Kuroda, eu sou professora no Contabilidade Facilitada Educacional e sócia no Escritório Contabilidade Facilitada Acessoria. E antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal para a gente saber que esse conteúdo é relevante para você e poder continuar produzindo mais vídeos como esse. Se você precisa de ajuda para fazer a sua declaração, entre em contato com a Contabilidade Facilitada Acessoria clicando no link que está aqui na descrição. Agora, se você não quer fazer a sua declaração conosco, mas quer aprender tudo sobre imposto de renda, você precisa conhecer o IRPF de AZ, que é um curso completo onde você vai aprender desde o básico até o avançado para poder fazer várias declarações e aproveitar para fazer uma renda extra nesse período de imposto de renda. Mas você quer saber quando você vai receber a sua restituição? Então fica comigo depois da vinheta. O cronograma de restituição divulgado pela Receita Federal para 2023 é dividido em cinco lotes. O primeiro lote em 31 de maio, o segundo lote em 30 de junho, o terceiro lote em 31 de julho, o quarto lote em 31 de agosto e o quinto e último lote em 29 de setembro. O primeiro lote é formado pelas prioridades legais, mas elas precisam entregar dentro do prazo. A Receita Federal informou que o primeiro lote ele fecharia por volta do dia 10 de maio. Portanto, a data de restituição depende da data em que a pessoa entregar a declaração. A priorização do recebimento em 2023 está programada da seguinte maneira. Primeiro, os idosos com idade igual ou superior a 80 anos, sendo que as pessoas com 85 não têm prioridade em relação àquelas que têm 81, por exemplo, porque os dois estão no mesmo grupo, que é o grupo acima de 80. Nesse caso, terá prioridade quem entregar primeiro a declaração. Segundo, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, os deficientes e os portadores de moléstia grave. Terceiro, os contribuintes, cuja maior fonte de renda seja o magistério. Em quarto lugar, estão os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por PIX, sendo que é obrigatório que seja o CPF do declarante. Essa é uma nova prioridade que foi inserida com o objetivo de estimular o uso da pré-preenchida e da restituição por PIX. E depois, em quinto e último lugar, estão os demais contribuintes. Mesmo que a pessoa esteja entre as prioridades e entregue dentro do prazo, isso não é garantia de que ela vai estar dentro do primeiro lote, mas existe essa possibilidade. Isso porque o tamanho do lote, ele é definido por quantidade financeira entre a receita e o tesouro. Normalmente, o primeiro lote sustenta todos esses que entregam até a primeira data, mas isso não é garantido. Dentro de um mesmo grupo de prioridade, quem utilizou a pré-preenchida recebe antes. Ou seja, como critério de desempate dentro de cada um dos grupos, a prioridade é de quem entregou primeiro. É possível consultar a situação da restituição acessando restituição.receita.fazenda.gov.br. Aqui você pode consultar tanto o ano de 2023 quanto os anos anteriores, mas aqui só vai aparecer se ela está em fila de restituição ou se o pagamento já foi realizado. Não aparece a data exata em que a pessoa irá receber. Se a pessoa não receber até o quinto lote, geralmente é porque tem alguma pendência. Nesses casos, é necessário consultar o ECAC. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária que a pessoa indicou na declaração, seja através dos dados da conta ou pela chave PIX. E se por algum motivo esse crédito não for realizado, se, por exemplo, a conta informada foi desativada, esses valores ficam disponíveis por até um ano para resgate no Banco do Brasil. Nesse caso, a pessoa vai poder reagendar o crédito desses valores pelo portal do Banco do Brasil, acessando bb.com.br barra IRPF ou ligando para a central de relacionamento. Caso o contribuinte não resgate o valor da restituição no prazo de um ano, ele vai precisar solicitar pelo portal ECAC. Dentro do ECAC, é só acessar o menu Meu Imposto de Renda, depois clicar em Ver Todos e, por fim, solicitar restituição não resgatada na rede bancária. Depois que a pessoa regulariza as pendências, aquelas restituições que não foram liberadas nos lotes regulares, elas são pagas posteriormente através dos chamados lotes residuais. Esses lotes geralmente são liberados depois que a pessoa corrige as pendências que estavam impedindo a liberação da restituição dentro dos lotes regulares. Os lotes residuais vão sendo liberados em períodos específicos do ano e essas restituições dos lotes residuais também podem ser consultadas pelo site restituição.receita.fazenda.gov.br. Você já conhecia esses prazos de restituição do imposto de renda? Me conta aqui nos comentários. E não deixe de conhecer o IRPF de AZ se você quer aprender tudo sobre declaração do imposto de renda. E se você quiser contratar os nossos serviços para fazer a sua declaração, entre em contato com a Contabilidade Facilitada Acessoria. Os links estão aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!